E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Secknell, professor de História e Geografia, e hoje nós temos mais uma edição do Geografia em um Minuto. E hoje nós vamos tratar sobre um tema muito polêmico, principalmente quando falamos de população, controle demográfico e as particularidades de alguns países. Bom, a população desaparece mais rápido em um país do continente europeu, especificamente no leste europeu. Nós estamos falando da Ucrânia. A população ucraniana cresce pouquíssimo a ponto de ter um decréscimo, ou seja, há uma redução populacional de 0,8 ao ano de sua natalidade. Ou seja, aos poucos se presume que 30% da população ucraniana, em média, vai desaparecer até o ano de 2050. Pra quem não conhece, existe um aplicativo bem interessante que se chama População Mundial. Ali nós temos um panorama dos países que mais vão crescer em termos populacionais e os que mais vão cair e outros que vão se estabilizar. No caso do Brasil, diferente do caso da Ucrânia, o Brasil vai conviver com o crescimento para depois sim ter um decréscimo e uma estabilidade. No caso da Ucrânia, é bem curioso, eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse aplicativo. É um caso que já mostra um decréscimo recente e que vai ser acentuado ao longo dos próximos anos. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Até o próximo Geografia 1 Minuto e curta e compartilhe esse conteúdo. Valeu!